Brata novinha gostosa no baile da penha que eu sei que tu gosta Joga na cara do mano porque ele te come portão do meiota Vai! Brata novinha gostosa no baile da penha que eu sei que tu gosta Joga na cara do mano porque ele te come portão do meiota Ela senta e pula na piroca Toma, toma, sua cachorra Gosta de fuder comigo porque eu sou o dono da boca Ela senta e pula na piranga Toma, toma, sua cachorra Gosta de fuder comigo porque eu sou o dono da boca Sente e pula na piroca, toma toma, só cachorra Gosta de fute Sergio, bblin, porque eu sou frente da boca Sente e pula na piroca, toma toma, só cachorra Gosta de fute Sergio, bblin, porque eu sou frente da boca Sarra forte no pau de banheiro Sarra no meu pente, água-ha-ha-ha Sarra forte no pau de bandido Sarra no meu pente, água-ha-ha-va Tcháquinha, tcháquinha, tcháquinha Só fode no pelo Tcháquinha, tcháquinha Só fode no pelo Tchequinha, 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 tchequinha Brota novinha gostosa no baile da penha que eu sei que tu gosta Joga na cara do mano porque ele te come portão do melhota Vai! Brota novinha gostosa no baile da penha que eu sei que tu gosta Joga na cara do mano porque ele te come portão do melhota Ela senta e pula na piroca, toma, toma, só cachorra Gosta de futeco, bigu, porque eu sou dono da boca Ela senta e pula na piroca, toma, toma, só cachorra Gosta de futeco, bigu, porque eu sou frente da boca Ela senta e pula na piroca, toma, toma, só cachorra Gosta de futeco, bigu, porque eu sou frente da boca Senta e pula na piroca, toma, toma, só cachorra Gosta de futeco, bebo porque eu sou frente da boca Sarra forte no pau de banheiro Sarra no meu pé te adaptado Sarra forte no pau de banheiro Sarra no meu pé te adaptado Tchequinha, 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 tchequinha Só fode no pelo Tchequinha, 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 tchequinha Tchequinha, 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 tchequinha Só fode no pelo Tchequinha, 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 tchequinha Tchequinha, 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 só fode no pelo Tchequinha, 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 tchequinha Visão meus amigos, já vi bravo no YouTube Agora mito, só um nego branco, tá entendendo? Esse é o papo, valeu